Tá, supostamente já estamos ao vivo, deixa eu só conferir aqui no YouTube, fazer uma atualização da página que o pé está. Beleza, então já estamos ao vivo. Bom, boa noite a todos, né, sejam bem-vindos novamente ao Bio Carambola. Hoje nós temos aqui a presença ilustre do professor Walter Neves para falar sobre o tema, um tema muito interessante que eu particularmente gosto muito, que é sobre evolução humana. Então, o professor Walter Neves, ele foi professor ali da USP, do Instituto de Biosciências, e eu gostaria então, professor, que o senhor se apresentasse então para o nosso público, falasse sobre a sua área de atuação, fala um pouquinho sobre o senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É difícil dizer o que eu sou, é uma das coisas mais complicadas para mim, é quando as pessoas colocam essa pergunta, porque eu passei por três áreas da antropologia, né, a antropologia biológica, a antropologia arqueologia e a antropologia cultural. Então, eu passei por esses três, por esses três ramos, digamos assim. Mas em todos eles eu sempre tive o viés evolucionista, né, então eu acho que no Brasil não teria um termo para definir o que eu sou. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles usam o termo evolutionary anthropologist, né, que seria o antropólogo evolutivo. Então, eu acho que é o que mais, que mais serve de guarda-chuva para eu me apresentar, né. Eu diria que eu sou um antropólogo evolutivo. Ok, muito bem, professor. Professor, então vamos lá. Gostaria que o senhor pudesse começar, então, explicando para o nosso público, o que é o ser humano no reino animal? Já que o senhor estuda evolução humana, né, evolução da nossa espécie, como que é, quem é o ser humano no reino animal em termos de classificação? Bom, nós evidentemente somos classificados como homo sapiens, né, nós fazemos parte de um grupo maior, chamado de hominíneos, no nível de tribo, né, e os parentes mais próximos nossos são, o chimpanzé é o mais próximo, mas somos bem próximos também de gorila e orangotango, né. Antigamente a gente era separado no nível de família, depois a gente passou a ser separado, na medida que se mostrou aqui, principalmente com relação ao chimpanzé, nós temos uma similaridade genética com o chimpanzé de 98%. Então, na medida que se foi estreitando essas diferenças no nível molecular, né, no nível genético, a gente foi sendo separado em cada vez em níveis menores. Então, antes a gente era separado em duas famílias, que eram os hominíneos e os pongíneos, né, depois a gente foi separado no nível de subfamília, a gente virou hominíneo e eles pongíneos. E agora a gente só é separado no nível de tribo, então nós hoje somos hominíneos e alguns adotam a terminologia hominíneos, né, e já tem gente querendo separar só no nível de subtribo. E aí seria hominíneos e eu ainda prefiro a separação no nível de subfamília, mas vou usar aqui a terminologia mais adotada no momento, que é a separação no nível de tribo, e vou usar sempre nós e os nossos parentes bípedes, né, os nossos ancestrais bípedes, eu vou colocar tudo isso nessa tribo chamada hominíneo. Então, já foi hominídeo, já foi hominíneo, e agora é hominíneo ou hominínos. Eu prefiro hominíneos. Certo. Bom, professor, quando a gente fala da devolução humana, existe um personagem, vamos dizer assim, né, bastante conhecido, que é aquele esqueleto que ficou conhecido como Lucy. O senhor poderia explicar, então, pra gente quem foi a Lucy e por que ela é importante na história da evolução humana? É, a Lucy foi encontrada em meados de 74, 74, depois foi publicada em 79, e uma das coisas que mais chamou a atenção na época, hoje não é mais assim, é que ela tinha 3.2 milhões de anos, na época não se esperava que pudesse existir hominíneos tão antigos assim, então ela retrocedeu, porque demonstra, como a Lucy tem como peculiaridade o fato de que 40% do esqueleto foi preservado, então ficou claro quando eles analisaram o esqueleto da Lucy que ela era bípede, né, e portanto ela retroagia a nossa evolução, até a época se acreditava que a nossa evolução não passava de 2 milhões de anos. com o advento da Lucy isso foi colocado para trás 3.2 milhões de anos e ela deu origem a uma espécie que é chamada australopithecus afarensis. Isso foi na Etiópia. Depois na Tanzânia se encontrou também, foram encontrados também, foram encontrados também material da mesma espécie, datados aí por volta de 3.7 milhões de anos. Então a gente, sempre para simplificar, a gente diz que o australopithecus afarensis ele deve ter começado aí, deve ter surgido aí por volta de 4 milhões de anos. E durante muito tempo, mas muito tempo, essa espécie era conhecida como o nosso ancestral mais antigo. Hoje nós sabemos que isso não é verdade. Nós temos ancestrais datados até 7 milhões de anos atrás. Mas durante os anos 70, 80 e 90, o que a gente tinha de mais antigo era o australopithecus afarensis. Mas como eu disse, que já foi um grande progresso, porque até então a gente achava que a evolução humana não ultrapassava 2 milhões de anos. E com a descoberta do australopithecus afarensis, a gente pôde retroagir isso até mais ou menos 4 milhões de anos. E a outra coisa com a farência também que é muito importante é que, além da luce, foi encontrado muito material fóssil dessa espécie. então é uma das poucas espécies de homininhos que você consegue trabalhar com variabilidade. Porque você, claro, nenhum tão completo quanto a luce, mas hoje você tem centenas de ossos do australopithecus afarensis, o que nos permite trabalhar com o dimorfismo sexual, com a variabilidade morfológica. E isso é muito raro, porque, por exemplo, você pega o homo-rodolfensis, tem um crânio, então como é que você vai trabalhar com variabilidade? Vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente falar sobre o gênero homem. então ela teve essas duas coisas, só que quando eles descreveram a farênsis, o grupo original, eles descreveram como que ela teria tido uma bipedia tão moderna quanto a nossa. Isso lá nos anos 80, mas já em meados dos anos 80, outros grupos que analisaram o material chegaram à conclusão que a bipedia dela não era bipedia, mas não era uma bipedia exatamente como a nossa. E hoje nós sabemos que na verdade tanto os pré-australoptecíneos quanto os australoptecíneos eles tinham o que a gente chama de uma bipedia facultativa. Eles eram bipedes, mas eles ainda conservavam uma grande capacidade de trepar em árvores. Por quê? Porque você nota que é bipedia, mas tem uma perna curta e braços muito longos. isso é típico de quem vive em floresta. E esse também foi um outro dogma que caiu. A gente sempre associou a bipedia à questão da ocupação das savanas. E hoje a gente sabe que estava tudo errado. Desde Darwin que a gente associa a bipedia à questão da famosa descida da árvore. e hoje a gente sabe que eles eram bipedes que a bipedia surgiu em ambiente arbóreo e não ambiente de savana. E como ela surgiu em ambiente arbóreo, então os pré-australoptecinos e australoptecinos eles tinham eram bipedes, mas não era uma bipedia exatamente como a nossa porque eles ainda guardavam uma grande capacidade de trepar em árvore coisa que nós perdemos completamente. Nós somos um desastre para subir numa árvore. Então você veja que vários dogmas foram caindo nas últimas décadas. Então a primeira bipedia era uma bipedia facultativa que chamam de bipedia arbórea e ela não ocorreu no processo de savonização da África. Ela ocorreu em ambientes ainda arbóreos e florestas e bosques. Nós vamos ver que essa questão da savonização da África e o surgimento de uma bipedia estritamente terrestre é um pouco tardio, mas eu não quero dar spoiler sobre o que a gente vai falar sobre o gênero humano. Muito bem. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui no chat para o pessoal. Pessoal, coloca aí para mim se está tudo certo o som, o meu som e o som do professor para vocês, porque para mim o som do professor corta um pouco, mas talvez seja a minha internet. Então, só coloca aí para saber se vocês estão ouvindo bem, para a gente ter uma noção. bom professor, então a gente começou falando dos australoptecínios, mas o senhor tocou em um assunto aí, lembrou muito bem que na verdade a história daquilo que a gente chama de hominíneos ou hominídeos ela é muito mais antiga do que isso, não é o nosso último ancestral. Então, quais são os outros grupos de hominídeos, que acho que é o termo correto, não é hominídeos, hominídeos, que a gente tem antes disso. Por exemplo, a gente tem lá o artipitecos, se eu não me engano. Agora tem todo um grupo que a gente, por falta de uma nomenclatura melhor, a gente chama de pré-australoptecínios. Isso junta os sarrelântropos tixadenses com o que tem por volta de sete milhões de anos, então hoje nós sabíamos que há sete milhões de anos, que a nossa linhagem começa a se diferenciar por volta de sete milhões de anos. Então, você tem o sarrelântropos tixadenses, você tem o horrorintogenenses, que tem cerca de seis milhões de anos, e você tem as duas espécies de artipitecos, que é o artipitecos cadaba e o artipitecos ramidos, que estão aí na faixa entre cinco e quatro milhões de anos. E aí surge o afarensis e tem uma figura que existe em paralelo ao afarensis, que é o queniântropos platiópsis, que tem cerca de três com cinco milhões de anos. Por falta também de termo, um termo melhor, a gente junta ele com os outros australopitecos e a gente chama de australopitecinhos. Então, hoje nós sabemos que teve toda uma fase da evolução humana que precede os australopitecinhos. E qual seria as principais características desses grupos, tanto dos pré-australopitecinhos quanto dos australopitecinhos? Qual seria as principais características entre eles, que diferencia eles? tem duas grandes coisas que caracterizam ambos os grupos. Primeiro é essa questão de ambos terem uma bipedia facultativa e não uma bipedia estritamente terrestre. Que é o que eles chamam de bipedia arbórea. Essa é uma coisa que caracteriza o grupo. E uma outra coisa que caracteriza o grupo é uma capacidade crâniana muito pequena. Por exemplo, o saelântropos tichadenses, que viveu cerca de 7 milhões de anos, tinha uma capacidade crâniana de 350 centímetros cúbicos. Menor do que um chimpanzé de hoje. O chimpanzé tem por volta de 450 centímetros cúbicos. Então, tanto os pré-australopitecinhos quanto os australopitecinhos, estão nessa faixa de capacidade crâniana entre 350 e 500 centímetros cúbicos. Que é mais, como eu disse, que é mais ou menos o que você encontra em chimpanzé, gurila, lutando e tal. Então, você veja... Agora, uma coisa muito interessante, né? Esse grupo, principalmente os australopitecinhos, eles já mostram uma redução bastante significativa dos caninos. Então, também, uma das coisas que caracteriza os australopitecinhos é, além de serem bípedes, além de terem um cérebro pequeno, mas ele já tem uma redução significativa dos caninos. todo mundo tinha braços longos e pernas curtas. Diferentemente de nós, que temos pernas longas e braços curtos. Acho que alguém fez uma pergunta aqui, mas eu vou deixar mais para frente, porque quando a gente começar a falar do homem erectus, aí o senhor pode responder aqui a pergunta do Eduardo. Bom, então, só para a gente recapitular um pouco, esses pré-australopitecinhos, eles estão em data de 7 milhões de anos, até a gente chegar por volta de 3 milhões de anos, talvez, 4 milhões de anos nos australopitecinhos. Certo. E aí, depois desses dos australopitecinhos, então, é aí que a gente tem a origem do gênero homo, né? É. Quando que teria ocorrido, então, a origem do gênero homo? E aí o senhor pode, então, discorrer sobre as espécies, né, conhecidas do gênero homo, pelo menos as principais, eu vou falar um pouco a respeito. É, isso é complicado, isso está mudando muito, mas, assim, os primeiros fósseis que são reconhecidamente parte do gênero homo, mais antigos, é o homoabilis, homo hábilis, né? Ele é muito bem conhecido de 2 milhões para cá, mas, hoje já se tem algum material razoavelmente bem classificado como homo hábilis há 2.4 milhões de anos, e já existe uns cacarecos, os adióssos encontrados na Etiópia com 2.8 milhões de anos, mas, aí, é um material muito escasso e é um material muito discutível, inclusive, tem pessoas que estão abandonando usar homo hábilis, homo rudolfenses, e chamar tudo isso de early homo, né? Mas, eu não gosto disso, mas, tem que confessar que a tendência da literatura hoje é chamar esse pessoal entre 2.4 milhões de anos e 2.4 milhões de anos de early homo, né? Só depois que apareceria o homo erectus, né? Mas, assim, a gente tem pouco, tem muito pouco osso pós-craniano desses primeiros homo, mas o pouco que tem também, o pouco que tem também parece sugerir que os primeiros homo ainda tinham braços longos e pernas curtas, né? Então, a bipedia estritamente terrestre, ela começaria com o personagem que vem depois, que é o homo erectus, né? Os mais antigos tem por volta aí de 1.8, 1.9, milhões, milhões de anos. então, assim, inclusive, essa coisa deles ainda terem proporções corporais simiescas, digamos assim, tem muita gente que questiona colocar esse material de hábilis e de rudolfenses, ou early homo, se você quiser, no gênero homo. Algumas pessoas, principalmente o Bernard Wood, dos Estados Unidos, que é um dos maiores paleontropólogos do mundo, ele sugere que a gente deveria, que o gênero homo deveria ser caracterizado por uma correção dessas proporções, ou seja, você só atribuiria ao gênero homo criaturas que tinham as mesmas proporções corporais que nós temos, e isso, portanto, seria, começa com o homo erectus. Então, há uma discussão assim, intestina sobre se realmente hábilis e rudolfenses devem ser colocadas no gênero homo, ou se a gente deveria deixar o gênero homo, começando com o homo erectus, que aí sim tem uma bipedia estritamente terrestre e uma capacidade craniana também, vamos dizer assim, significativamente superior àquelas que você encontra em abelis e rudolfenses. Mas não tem uma saída para isso. O Bernard Loury, nos anos 90, propôs isso, que o gênero homo teria começado com o homo erectus e defenestrasse a átomos e rudolfenses para australopithecus. Mas, no começo dos anos 2000, eu publiquei um paper junto com colegas argentinos testando essa hipótese do Bernard Wood, baseado em morfologia craniana, não nessa questão da bipedia e os nossos resultados. Para mim, foi muito difícil, porque eu gostava muito das ideias do Bernard Wood, mas a minha própria análise, a nossa própria análise mostrou que, do ponto de vista craniano, a abelis e rudolfenses se associam muito mais a erectus e o que vem depois do que aos solutecintos. Então, digamos que o corpo está contando uma história e o crânio está contando uma outra história. Até hoje, nós não temos, isso não foi solucionado e eu acho que dificilmente vai ser selecionado quando a gente, enquanto a gente não tiver mais fósseis, sobretudo do crânio para baixo. Então, é isso. Se a gente tiver a abelis rudolfenses como homo, como eu te disse, dois milhões de anos, não há dúvida. Algum material na Etiópia que sugere que talvez possa retroagir a 2,4 milhões de anos e esses novos materiais agora da Etiópia também datados em 2,8 milhões de anos, mas como eu disse, esse material de 2,8 milhões de anos é muito questionável. Então, tem gente que tem arrepios entre eles, eu, de você dizer se isso é homo ou se isso é australopithecus. essa é basicamente a temporalidade da origem do gênero homem. E eu procurei os sinos já estão completamente reduzidos e a capacidade craniana, no caso do EREC, no caso do Abelis, vai por volta, tem por volta de 550 a 600 centímetros cúbicos, o Rudolfensis é um pouco maior, por volta de 750 centímetros cúbicos, e o EREC, aí já vai o range de tamanho cerebral no EREC tem média, tem coisas com 600, mas tem coisas com 1.000, então a média do cérebro do Omerx tem por volta de 850 centímetros cúbicos. Professor, deixa eu aproveitar e colocar acho que uma pergunta do Eduardo aqui, talvez ela tenha a ver com o que a gente está conversando agora, ele disse assim, o que muda na classificação do Omerx com as novas descobertas na China e na Jordânia? É, pois é, na descrição do Omerx não teve grande impacto, o que teve um grande impacto foi as nossas descobertas, tanto o material, as descobertas da China quanto as nossas na Jordânia, né, na verdade elas levam a uma necessidade de revisão do material de dimanise lá na República da Georgia, né, porque até as nossas descobertas na Jordânia, nos últimos anos, publicamos no ano passado, o que se dizia é que porque esses materiais lá na República da Georgia estão datados em 1.8 milhões de anos, para não mentir, 1.750 milhões de anos, né, e sempre se discutiu muito porque se classificava isso como homo habilis, se classificava esses materiais como homo erectus, se classificava esse material como homo geórgicos, então sempre houve uma discussão muito grande porque esses materiais de dimanise são cinco crânios, né, o que também é uma grande exceção, acho que não tem um outro jazido paleontropológica tão bem gatada, né, e com cinco crânios razoavelmente preservados, um totalmente preservado, inclusive, então esse material de dimanise quando foi encontrado no final dos anos 90 e aí vem até dois mil e pouco, esse material sempre foi muito difícil classificar, né, isso aqui já é homo, isso aqui é homo erectus, isso aqui é homo geórgicos, então isso é uma bagunça danada, porque o que se assumia, né, é que o primeiro hominíneo que teria saído da África seria o homo erectus, e que isso teria acontecido lá por volta de 1.9, 1.8 milhões de anos, né, e que portanto esse homo erectus teria passado ali pelo Oriente Médio e chegado no Cálcaso por volta de 1.8 milhões de anos, e que a melhor classificação, apesar de todos os pesares, que a melhor classificação a melhor classificação para esse material, mas fazendo vistas grossas para muitos detalhes, seria homo erectus, não é? As nossas descobertas na Jordânia foram, tem a China que um pouco antes da gente publicar alguns autores, alguns panantropólogos chineses, né, dizem ter encontrado ferramentas lá na China datadas de 2.1 milhões de anos, o que já começou a questionar essa cronologia clássica, né, canônica, e aí quem deu o tiro de misericórdia nisso fomos nós, com as descobertas na Jordânia, né, que nós nós encontramos lá ferramentas pré-históricas datadas de até 2.5 milhões de anos. Então, se nós retroagimos a saída da África em 500 mil anos, e há 2 milhões e meio de anos, ainda não existia homo erectus. Então, nós também questionamos essa ideia de que o primeiro personagem que saiu da África foi o homo erectus. Nós estamos propondo, inclusive, estamos com um artigo aí na Bica, mas já na nossa publicação original, a gente já fala rapidamente nisso, a gente sugere que o primeiro personagem a sair da África teria sido o homo habilis e não o homo erectus. e aí fica fácil de entender esse material lá no Cáucaso, na República da Georgia. Está claro hoje para mim que esse material que você tem na Georgia é a transição entre hábilis e erectus. como classificar isso? Eu chamaria de homo georgicos, porque eu acho que não é nem hábilis e nem erectus, embora tenha um exemplar lá na de Manísio, que é claramente um homo hábilis, mas por outro lado, por exemplo, você tem indivíduos que tem um toro supraorbital extremamente marcado, muito robusto, que não acontece com homo hábilis na África. Então, já sugere aí uma diferenciação para homo erectus. Então, o grande impacto da nossa pesquisa é essa, é de mostrar que os homininos saíram da África 500 mil anos antes do que se pensava, de que o personagem que saiu da África não foi o homo erectus, mas foi o homo hábilis, e o pessoal tem que revisar a classificação dos materiais lá de de Manísio. Eu estive em Manísio pela primeira vez em 2002, ajudei a tirar um crânio do chão, aí, então, já eram quatro crânios, e depois, em 2005, eles acharam um outro crânio muito conservado, também conservado, e esse, eu não conhecia esse material, né, que eu só fui para a Georgia agora, em 2019, né, eles criaram, é muito comum na nossa área, quando você tem um sítio muito importante, você criar uma escola de campo nesse sítio, né, e eles fizeram isso lá em de Manísio, então, tem a escola de verão de paleoantropologia lá em de Manísio, próximo ao sítio, né, e aí, o ano passado, eu fui dar um curso nessa escola de verão, um curso de evolução humana, e tive chance de ver agora os cinco crânios de Manísio, né, e quanto mais você olha, mais você percebe que algumas características são típicas do Habilis, algumas são típicas do Erectus, então, a minha posição hoje, e é o que nós estamos colocando nesse artigo que ainda está sendo revisado pelos vários, é que justamente ali no Cálpeus, você teve essa transição entre Abreus e Erectus, e uma vez que o Erectus surgiu ali no Cálcus, ele se espalhou pelo mundo, pelo velho mundo, inclusive voltou para a África, né, é uma história, é uma história muito interessante, é, eu não vou continuar as pesquisas na Jordânia, porque eu acho que o fóssil a gente não vai encontrar nunca mesmo, porque o tipo de deposição sedimentar não facilita a conservação de fósseis, então, eu acho que o que nós tínhamos que fazer lá, a gente já fez, mas o meu colega de projeto, o Fábio Parente, aliás, esse projeto, o mérito quase que completo é do Fábio, porque ele tinha trabalhado lá nos anos 90, na Jordânia, né, tinha encontrado ferramentas de pedra lascada muito primitivas, que a gente chama de ferramentas ou duvaenses, mas ele não tinha ideia do marco cronológico, né, mas aí a gente podia retomar essas pesquisas e aí retomamos, só que quando vieram as datações, a gente não podia acreditar no que a gente estava vendo, né, se você imaginar que essa foi a primeira saída de brasileiros para o velho mundo para procurar o menino nos fósseis, né, a gente teve muita sorte, né, porque a gente já começou de forma retumbante com essas datações lá na Jordânia. Agora o Fábio pretende continuar com as pesquisas na Jordânia. Eu agora estou querendo me dedicar aos neandertais. Então, eu, lá na República da Georgia, no oeste, em direção ao Mar Negro, você tem lá uma série de cavernas calcárias e eu trabalhei muito tempo com cavernas calcárias na Boa Santa. Tem lá umas cavernas calcárias, né, que talvez a gente consiga encontrar vestígios de neandertais. Então, a coisa ia começar este ano, mas com a pandemia, a gente teve que adiar isso se inedir, né, mas agora minha próxima brincadeira vai ser talvez implantar um projeto nessas cavernas lá do oeste da República da Georgia e cruzar os braços, que ali é uma coisa interessante, porque você pode encontrar, assim como você encontra em Israel, você pode encontrar sítios dos primeiros sapiens e você pode encontrar sítios neandertais. Então, é um lugar muito interessante para ver como é que foi eventualmente a convivência entre essas duas espécies lá na região. Mas isso são planos para o futuro, tem que esperar a pandemia passar, né, para fazer uma primeira visita nessas cavernas e aí se deliga a gente estabelecer esse projeto. Se não der certo na República da Georgia, eu quero ver se a gente consegue implantar lá nos Balcãs, na Romênia, na Romênia, não é realmente Balcãs, mas a gente na Romênia também procurar escalar sítios, possivelmente cavernas, possivelmente ocupadas por neandertais. Legal, professor. Deixa eu colocar aqui uma pergunta. Não, não é essa daqui, né, tá bom. Bom, dentro daquilo que o senhor estava falando sobre a questão do bipedalismo, né, só para a gente tocar para frente, o Victor perguntou, então, qual é a hipótese mais bem aceita atualmente em relação à origem do bipedalismo, né, que o senhor comentou naquela hora sobre o bipedalismo facultativo e que já estava presente nos australopitecos, né, a resposta mais honesta que eu posso dar para o Victor é que nós não temos a mais remota ideia. E o caroço do ano ficou ainda mais difícil que o ano passado eles descobriram na Bavária, na Alemanha, uma coisa parecida com um chimpanzé, né, um minóide, bípede, né, então, isso, inclusive, questiona tudo que a gente fez até hoje assumindo que a bipedia seria, digamos assim, uma característica exclusiva dos homens. Então, é possível, na verdade, que a bipedia já existisse antes, ou seja, a gente sempre assumiu que o ancestral comum com o chimpanzé, por um lado teria dado a nossa linhagem bípede e, pelo outro lado, teria continuado o chimpanzé quadrúpede. Essas coisas datadas de 11 milhões de anos na Bavária estão questionando profundamente isso. Então, talvez, a gente não possa mais usar a bipedia como o marco da diferenciação da nossa linhagem. Então, a coisa está complicada, porque complicou a bipedia, como a gente disse, tamanho de cérebro também não dá para usar, porque os primeiros homens e meninos tinham 350 centímetros de cérebro, sobrou redução de canino. Então, talvez, no futuro próximo a gente vai mudar todo o discurso, se você me entrevistar outra vez, pode ser que eu diga, olha, o que define a nossa linhagem é redução de canino. Mas, como eu te disse, isso, esse angú, está se delineando agora, a gente precisa de mais tempo para pensar no assunto. dentro desse ponto da bipedia, professor, a gente solicitou alguns pontos que falam sobre a bipedia, mas, só para deixar esclarecido para o público como é que está, assiste a gente, qual é o tipo de evidência que a gente encontra no CRAN que diz assim, olha, esse animal aqui, ele era bipede, esse aqui, talvez fosse um quadrúpede, ou, talvez, qual é o tipo de evidência? É a posição do forame magno no crânio. Se ele está para trás era quadrúpedes, ele está na base do crânio é bipede. então, se você encontrar um crânio bem conservado, você pode dizer com uma certa confiança de se a criatura era bipede ou se era quadrúpede. Então, isso não tem problema. Uma vez que você encontrar um crânio bem conservado, você olha lá a posição do forame magno e você mata a charata. A questão é, como eu disse antes, é saber agora se realmente é a bipedia o caráter derivado exclusivo da nossa linhagem. Eu acho que isso está indo para as picas e nós vamos ter que ainda revisar e tentar definir a linhagem hominínea com base em outras características. Mas isso é coisa que aconteceu esse ano, começo do ano. então a gente não deu tempo de metabolizar ainda. Cabral, podemos distinguir homerectos da África entre o chamado homerectos Pequenenses. É possível distinguir os dois? Não. O que a gente não usa mais essa terminologia Pequenenses, a gente chama tudo de homerectos, tanto os de Java, quanto os da China, quanto os da África e, em princípio, esse material lá no cálculo, a gente chama tudo de homerectos. O que provavelmente você vai ter aí é uma diferenciação regional no nível de subespécie. A gente possa pegar, sei lá, homerectos de Java e chamar de homerectos de erecto, pegar o material da China e chamar de homerectos Pequenenses, chamar o material do cálculo de homerectos geórgicos e, sei lá, como chamar o material da África. Mas isso nunca foi proposto, isso nunca foi proposto formalmente. Se a gente pode, de fato, definir várias subespécies de homerectos. Eu estou, inclusive, colocando um aluno meu para trabalhar sobre isso. Mas, então, hoje, assim, hoje é de 19, 19 do sétimo de 2020, a gente chama tudo de homerectos sem nenhuma diferenciação. Eu sou, francamente, a favor de juntar por subespécie. você tem diferenças regionais, né? Mas ninguém se atreveu ainda a propor isso formalmente. para todos os fatos, não tem jeito, a gente tem que continuar usando homerectos para tudo. O Marcos Cabral pergunta, por que alguns tratam o gênero parantropos como australopitecos? É, essa, isso foi muito interessante porque durante, lá no início do século 19, do século 20, quando foram descobertos os primeiros parântropos, né, que nada mais são do que uma linhagem extremamente robusta de australopitecim, com dentes muito grandes, depois o Luiz Licken encontrou esse material lá no Sul da África, se chamou de parântropos robustos, né? O material que o Licken encontrou na garganta de Odová e na Tanzânia, ele chamou de parântropos boys, aí, né? Essa nomenclatura, digamos assim, caiu em desgraça nos anos 70, 80 e parte dos anos 90, né? E aí virou tudo australopitecos, e nós não seriam australopitecos robustos, australopitecos boys, não seriam mais, não haveria uma distinção no nível de gênero, mas, a partir dos anos 90, isso foi recuperado, e, de fato, nós hoje chamamos essas formas megadônticas e robustas de parântropos, não está mais junto com os australopitecos, é um gênero separado, mas isso também foi e voltou na literatura, né? Eu tenho um olhar, eu tenho um olhar privilegiado, porque eu comecei com esse negócio de evolução humana há 40 anos, né? Então, eu tenho essa coisa de perceber as tendências que ocorreram nas últimas quatro décadas, né? Então, hoje, não, a gente chama parântropos é parântropos, australopitecos é australopitecos e queniântropos é queniântropos, tá? Muito bem. Agora, indo para a espécie humana, né? O homo sapiens. Quando que o homo sapiens apareceu no planeta? Olha, isso, há uns dois anos, teve uma discussão histérica na imprensa dizendo que tinham sido encontrados os crânios de homo sapiens no Marrocos com 300 mil anos. Isso não é verdade. crânio de homo sapiens que todo mundo concorda que é homo sapiens os mais antigos estão na Etiópia e são datados de 195 mil anos. Bom, para arredondar, 200 mil anos. Então, não tem, se vocês leram na imprensa que tem homo sapiens com 300 mil anos, é uma mentira, é um equívoco. Esses materiais encontrados há dois anos lá em Rebele, no Marrocos, que já tinha sido escavado nos anos 60, já tinha saído do crânio, mas que agora reescavaram e conseguiram montar uma cronologia mais refinada, mostrando que esses materiais têm 300 mil anos. isso é uma transição, os autores colocam isso muito claro no artigo. É o início da diferenciação da nossa linhagem homo sapiens. Só que quando foi para a imprensa, um pouco por culpa dos cientistas que descreveram e um pouco por culpa da imprensa, ah, então tem homo sapiens com 300 mil anos no planeta. não, não tem homo sapiens com 300 mil anos. Os crânios, o crânio mais antigo que se conhece vem de um lugar chamado homo quibis na Etiópia e está datado em 195 mil anos. O que você tem aí há 300 mil anos, como eu disse, é o início da diferenciação da nossa linhagem, algo entre o Heidelbergensis e o homo sapiens. O que é muito interessante é que esse Heidelbergensis que deu origem ao sapiens na África, ele também migrou para a Europa. e na Europa ele vai dar origem aos Neandertais, que tem os mais antigos que estão aí por volta de 130, 140 mil anos. Não vai chegar a 200. e isso está ocorrendo em paralelo ao que está ocorrendo na África, e com a mesma temporalidade. Quando você examina os materiais lá na Europa de 300 mil anos, eles também são uma transição entre Heidelbergensis e Neandertalenses. Neandertalenses. Então, é muito interessante você ver isso, quer dizer, está ocorrendo uma uma história na África que é uma história iminentemente tropical e em paralelo, exatamente ao mesmo tempo, está ocorrendo na Europa uma transição entre Heidelbergensis e Neandertalenses. Isso é muito interessante. Então, a gente sabe que nós em Neandertalenses repartimos o último ancestral comum por volta de 500 mil anos e que era evidentemente o Homo Heidelbergensis. E mais interessante ainda é que os Neandertais vão se expandir da Europa em direção ao Leste, em direção ao Oriente Médio. Você tem sítios de Neandertais lá no Oriente Médio por volta de 100, 120 mil, mas você também tem sítios no Oriente Médio de Sapiens por volta também de 100, 120 mil anos. Então, essa linhagem que estava separada a 500 mil anos, ela se reencontra depois lá no Oriente Médio aí para arredondar por volta de 100 mil anos. Dentro do que o senhor está falando, deixa eu puxar uma pergunta que alguém fez que eu acho que tem a ver. Tem outras que eu vou ter que colocar depois, que se refere a assuntos que a gente já tratou, mas talvez a gente volte nelas. Mas eu queria focar aqui nessa do Eduardo, que eu vou pôr aqui, peraí. Onde surgiu o Homo Heidelbergensis, com essas descobertas das espécies mais antigas fora da África, mudou alguma coisa? Não sei se o senhor já respondeu alguma coisa sobre isso. Só para dizer que o Heidelbergensis também surgiu na África, aí por volta de uns 600 mil anos e deve ter vindo do Almorex. A maior parte das inovações na evolução humana, pelo menos até uns 100 e poucos mil anos atrás, foi na África. a África foi o grande berço das novidades evolutivas na evolução humana. Então, todos nós devemos muito à África. Os primeiros Bípedes apareceram lá, os primeiros representantes do gênero Homo surgiram lá, o Heidelbergensis surgiu lá, a nossa espécie surgiu lá, e nem quero falar da parte cultural, da parte das ferramentas de pedra lascada, porque também o grande celeiro de inovações na área de tecnologia da pedra lascada também foi a África. Então, a gente tem, todos nós temos um pezinho na África, não tem jeito. bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui sobre um espécime que a gente já tratou aqui, mas eu vou fazer ela para poder a gente seguir com o Homo sapiens. Acho que o Gula, deixa eu ver aqui, para poder desenvolver mais sobre o Parantropos, costumes, alimentação, tamanho, época em que viveu. eu não sei se adianta muito a gente falar dos Parantropos, porque eles não contribuírem nada para o resto da nossa evolução. Certamente, nós viemos de alguma linhagem grácia de Al-Sorotessim e não de uma linhagem megatôntica robusta como os Parantropos. As datações de Parantropos elas vão em 2.5 milhões de anos até mais ou menos 1 milhão de anos, 1.2 milhão de anos e elas se extinguem. É uma linhagem que, em princípio, era adaptada a comer coisas muito duras, vegetais muito duros na savana, tanto é que eles têm essa megadontia, esses dentes extremados e um aparato investigador imenso para triturar essas sementes, subérculos, coisas muito duras e provavelmente tinha uma ingestão de carne muito pequena. chimpanzé mesmo chimpanzé que varia a porcentagem de comida de carne que eles comem varia mais ou menos 5% a 15% e que são caracterizados como frugivos. Mas é possível que os parâmpagos realmente tivessem uma parte de carne muito menor do que a linhagem homo. Os astrofitocínios graças depois com muito. Então não há dúvida, quer dizer, alguma coisa eles estavam comendo em grande quantidade e com pouca com pouco valor nutritivo por isso que a megadontia é uma maneira de você triturar uma grande quantidade de comida. mas eu não queria perder muito tempo com os parântrapos não porque como eu disse eles se extinguiram por volta de um milhão de anos e não deram nenhuma contribuição à evolução do gênero homo. Sim. Deixa eu pôr aqui uma aqui. O homo floresiensis é o homo floresiensis. Saber qual a sua opinião sobre o homo floresiensis são a mesma variação de homo que sofreram o fenômeno de redução de tamanho do gênero? Então, essa questão do floresiensis é muito interessante porque a ideia que se tinha é que o floresiensis teria sido de fato uma redução pelo efeito ilha de alguma linhagem de homo erectus. Mas as nossas descobertas da Georgia também lançam luzes muito interessantes no floresiensis porque alguns autores analisavam os floresiensis e diziam olha, isso aqui é um erectus reduzido. Outros olhavam e diziam isso aqui é um homo abris reduzido. E teve alguns outros no começo que diziam isso aqui é um homo star reduzido do efeito ilha. A nossa descoberta na Jordânia mostrando que o primeiro homeninho da Cháfrica foram o Abelis explica muito melhor o homo floresiensis porque você veja o Abelis tinha cerca de um metro metro e vinte tinha uma capacidade caniana extremamente pequena cerca de 500 600 centímetros cúbicos e ainda tinha proporções corporais parecidas com um bom trepador quando você olha lá o material do floresiensis esse material tem um metro de altura e tem cerca de 350 centímetros cúbicos de cérebro né então se o povo achava muito complicado porque o homo erectus já tinha mais ou menos a nossa estatura e as proporções corrigidas e um cérebro maior bem maior por volta de 750 centímetros cúbicos então muita gente achava que era muito difícil você espremer um erectus para você produzir um homo floresiensis agora que a gente sabe que quem saiu da África foi o homo aglis é muito mais fácil você explicar o que você encontra lá na ilha de flores na Indonésia ou seja a nossa descoberta portanto além de lançar luz sobre o que você encontra lá em Dimaníse também lança luz sobre o floresiensis ou seja hoje eu não tenho dúvida hoje de que floresiensis é uma redução que ocorreu em cima de algum homo aglis que chegou por lá é muito mais fácil você explicar uma redução a partir de aglis do que uma redução a partir de eréctilis então esse artigo que a gente está tentando publicar discutir exatamente isso o impacto das nossas descobertas lá no cálculo e o impacto das nossas descobertas lá na vida de todos certo essa pergunta do Alexandre que ela tem a ver também com um próximo ponto que a gente ia discutir sobre evolução humana qual seria ele falou assim gostaria de saber mais sobre a revolução criativa do homo sapiens em relação ao homo neandertalense e se puder complementar com questão do enterro e simbolismo tem a ver com aquela explosão criativa do paleolítico que o senhor fala isso é um planeta esse tema é um planeta em si curso inteiro para discutir isso a única coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte esse modelo da explosão criativa do paleolítico superior é uma coisa que já não não se segura mais eu sempre fui muito fã desse modelo também custa muito ter que admitir que com as evidências que nós temos hoje esse modelo pode ser imensamente questionável de fato algo muito especial aconteceu lá na Europa a partir de 40 mil anos porque você realmente tem uma explosão de tecnologia você tem uma explosão de arte você tem uma explosão de ornamentação corporal você tem uma explosão de enterramentos ritualizados e tal mas hoje nós sabemos que embora assim não de forma tão retumbante quanto a gente achava você já tem evidências de arte na África por volta de 130 mil anos principalmente num sítio ali na tem no pontinho do sul da África chamado Blombos então nesse tinha alguns outros também mas esse é o principal lá nesse sítio de Blombos você já encontra uns bastonetes de hematita decorados ricamente decorados você encontra conchas que foram perfuradas para poder serem colocadas num cordão para colar ou pulseira e você tem num outro sítio do lado chama Deep Lock é muito difícil pronunciar você tem casca de ovo de avestruz hoje esses ovo são muito usados pelos caçadores coletores na África como cantil são cantis ideais e muitas vezes eles decoram esse ovo que é transformado em cantil e em Deep Lock você já tem restos fragmentos de ovo de avestruz também decorado por incisões então isso faz com que a gente hoje tenha certeza de que a questão da significação a questão do significado a questão de atribuição de valores simbólicos das coisas isso já começou lá na África a 130 mil agora não teve a explosão que teve lá na Europa alguma coisa deve ter acontecido na Europa provavelmente do ponto de vista ecológico demográfico tal que pegou digamos assim essa deixa e levou isso aos píncaros da glória mas hoje nós sabemos que essa ideia de que essa de que a significação que a origem do significado seria aí por volta de 40 45 mil anos isso não 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 pega mais e você tem enterramentos enterramento num sítio na em Israel chamado Kebara não Kebara não Káfza mas é de Káfza onde você tem com 100 mil sepultamento claramente ritualizado tá então o modelo central do ou certo digamos assim do modelo da revolução criativa do padrão superior hoje não se sustenta temos que explicar ainda o que aconteceu lá de especial na na Europa mas não foi ali por volta de 40 com 45 mil anos que a gente começou a se transformar em seres com capacidade de expressão sem volta você já tem isso na frente lá com 130 mil anos eu estou publicando um livro que vai sair agora em julho e se chama exatamente a origem do significado onde eu analiso isso pormenorizadamente revisando sítio por sítio então assegurem um pouco a ansiedade mas logo logo deve sair esse livro não é muito grande que se chama exatamente a origem do significado onde nós discutimos somos três autores onde nós discutimos exatamente essa questão de de onde surgiu no planeta a nossa capacidade de produção e manipulação de símbolos e já estamos trabalhando em uma outra revisão mas essa vai sair sobre a forma de artigo mas já demorar um pouco ainda analisando todas as evidências de sepultamento de possíveis sepultamentos desde 500 mil anos atrás até o início do paleolítico superior então isso deve demorar um pouco para sair mas o livro sobre o significado já está saindo muito bem deixa eu colocar a pergunta do Fernando ele diz o seguinte uma vez eu ouvi falar sobre um possível cruzamento entre homo sapiens e neandertais isso é verdade? tem absolutamente hoje não há a menor dúvida de que houve troca gênica entre neandertais e sapiens isso deve ter acontecido no oriente médio e hoje todas as populações humanas exceto a África tem aí pelo menos 2% de genes que vieram dos neandertais então isso não há mais a menor dúvida de que houve troca gênica entre o homo sapiens e o homo neandertalensis mas parece que isso ocorreu vamos dizer assim não sistematicamente ao longo de milhares de anos mas uma coisa pontual ali no oriente médio e que depois evidentemente isso espalhou para o resto do mundo mas sim trocamos genes com neandertais e todas as populações humanas hoje exceto as africanas porque que não as africanas porque nunca teve uma nunca teve neandertal na África os neandertais nunca chegaram à África então nas populações africanas você não tem essa contribuição neandertal mas europeia e asiática sim 2% dos nossos genes vieram dos neandertais tá certo professora eu gostaria também de colocar a seguinte questão que a gente estava conversando antes de começar a live faz sentido então diante de tudo que a gente sabe o senhor como especialista no assunto sobre evolução humana faz sentido a gente falar sobre raças dentro de homo sapiens faz todo sentido isso isso é uma discussão que me é especialmente grata e me é especialmente chamativa porque pelo seguinte quando você analisa o genoma das populações vivas atuais do mundo inteiro a gente sabe que a grande variabilidade ocorre dentro de cada população e não entre populações ou seja por exemplo se você exterminar todos os humanos do planeta e só continuarem vivos os de anomame eles conseguem guardar 47% da variabilidade mundial então assim é mais a grande variabilidade humana está dentro de populações locais só 15% da variabilidade humana está entre populações então os geneticistas por causa disso eles dizem assim não então não tem raça porque a variabilidade intrapopulacional é muito maior do que a interpopulacional tudo bem se você vai para a morfologia crâniana é a mesma coisa a grande variabilidade é intrapopulacional minão entre populações também tem essa estatística de 75% e 15% mas o problema pelo menos no que se refere a morfologia crâniana esses 15% de variabilidade interpopulacional eles estão estruturados geograficamente por exemplo se você me dá um crânio ao acaso eu meço esse crânio e eu comparo ele com populações de referência do mundo inteiro eu consigo te dizer com bastante precisão se veio da Austrália se veio da Ásia se veio da Europa ou se veio da África então assim esses 15% eles são extremamente significativos por quê? porque eles estão estruturados em grandes bolsões continentais e pra mim é o seguinte se você tem variabilidade estruturada geograficamente você tem raça não tem um outro nome pra isso qualquer animal onde você estuda é isso você tem raças né e com os humanos não é diferente a questão é seguinte é um assunto muito contaminado ideologicamente né então por exemplo os geneticistas continuam batendo o pé dizendo que raça não existe né no entanto hoje se você manda lá o teu cotonete pro cara fazer os seus sabe a sua ancestralidade ele diz não e tal tantos por cento dos seus genes veio da África tantos por cento dos seus genes vieram dos índices tantos por cento dos genes vieram de europeus ora se você é capaz de dizer com base no exame de DNA né de onde vieram as contribuições pro seu genoma isso significa portanto que tem linhagens que são exclusivas dessas desses grandes bolsões continentais então assim eu acho que na verdade o que você tem aí é um medo grande dos geneticistas de dizer não tal a gente não pode falar que raça que raça existe porque aí você como disse um colega recentemente pra mim você joga gasolina na fogueira eu digo agora jogar gasolina na fogueira é mentir é o seguinte o Frotto pessoa que foi um dos maiores geneticistas brasileiros e que foi meu orientador ele dizia assim o bacana mesmo é sabendo que existe raças da gente não desenvolver um antirracismo um racismo em relação a isso porque se você disser uma raça não existe então tudo é igual e portanto não estamos fazendo mais do que a nossa obrigação de tratar todo mundo igual mas o bacana mesmo é saber que existem raças e que a gente não pode discriminar ou seja você pode ser racialista mas você não pode ser racista então assim do ponto de vista da morfologia craniana eu não tenho a menor dúvida de que existem racistas e eu acho que a gente tem que fechar com a verdade e não fechar com a conveniência política porque mentira tem perna curta então eu acho que assim temos que admitir que temos raças e temos que admitir que todas elas são iguais perante o direito porque você querer acabar com o racismo negando a existência de raça é jogar fora o bebê jogar fora o bebê junto com a água do banho é como você falar assim vou acabar com a miséria matando os pobres então eu sou absolutamente racialista eu acredito priamente que a diversidade humana da forma como ela está distribuída no planeta a gente pode sem dúvida chamar esses grandes bolsões continentais de raça como eu te disse se você medir um canto 50 medidas de um canio e me passar essa e eu comparar com os dados os bancos de dados de morfologia craniana eu posso dizer 80% 90% de acerto de onde exatamente esse crânio veio de quais dos grandes continentais esse crânio veio então do ponto de vista da minha análise sim existem raças é como o senhor mesmo disse o grande problema é a confusão então que se faz com a questão do assunto da existência de raças dentro da espécie humana com aquele movimento eugenista lá no século XX esse que é o grande problema de confundir as duas coisas que são coisas muito diferentes não eu acho que a questão das raças foi um tormento na história humana sobretudo lá na na primeira na segunda guerra mundial mas eu acho que e aí então o que que acontece como todos nós odiamos o que aconteceu lá atrás né a gente fala então vamos vamos provar que raça não existe e que todo mundo é igual né eu acho que isso é uma mentira eu acho que o importante é em sabendo que raças existem que nós não desenvolvamos uma relação de discriminação racial até porque é o seguinte os meus colegas geneticistas dizem assim ah mas você analisa a casquinha né lá no fundo no genoma do fulano você não pode dizer que raça não existe mas se a polícia pega um boizinho aqui nos jardins na Oscar Freire com 50 gramas de maconha né ele é tipificado como usuário se ele pega um cobertinho na favela com 50 gramas de maconha ele é tipificado como contrabandista como traficante então eu digo vocês falam que é uma casquinha mas é com base nessa casquinha que as pessoas são discriminadas as pessoas não são discriminadas pela fita de DNA que elas tem lá dentro elas são discriminadas pelo fenótipo então dizer que é só uma casquinha eu acho que é também tentar minimizar uma situação que é muito mais complicada do que se assume então assim do ponto de vista da morfologia criniana existem sim raças humanas e eu acho que inclusive eu não sei porque esconder essa variabilidade a gente atribui valor a biodiversidade de tudo planta animal e no nosso caso estamos escondendo biodiversidade então eu acho que nós temos que valorizar a biodiversidade humana e não esconder ela para debaixo do tapete deixa eu só colocar aqui algumas perguntas que ficaram atrasadas por exemplo a Elidio Omar perguntou se os quatro o Erex o Ablis se Heidelbergenses e Sapiens então saíram da África voltando muito bem saíram da África ok essa daqui também acho que dá para ser rapidinho Eduardo Lozano muitos falam sobre história evolutiva humana mas o que você sabe sobre a linhagem dos chimpanzés e bonobos o senhor sabe alguma coisa a respeito aí é um outro planeta não vou entrar nisso porque é quem estuda a evolução dos grandes símbolos eu sei um pouco disso mas não sou a pessoa mais adequada para falar isso certo bom o professor a gente está com uma hora e 15 mas vamos tentar fechar entre uma hora e 25 mais ou menos eu vou lançar então o último ponto para a gente discutir aqui que é o seguinte existe uma geralmente uma confusão principalmente assim do público do público leigo em relação ao assunto quando se fala em evolução e principalmente por conta também da questão do criacionismo envolvido da ideia de criacionismo que é o seguinte o pessoal às vezes fala assim o ser humano veio do macaco o que o senhor diz a respeito dessa afirmação ela está errada completamente errada a pergunta está errada porque não é se a gente veio do macaco nós somos um grande macaco nós somos parte do grupo dos primatas então nós somos um grande macaco agora também se você perguntar se nós viemos do macaco a resposta é um sonoro sim nós viemos de um grande símio que deve ter vivido por volta de sete e meio oito milhões de anos por um lado deu chimpanzés e por outro lado deu agente e provavelmente os nossos primeiros ancestrais os pré-australoptecínios os australoptecínios que está até os primeiros homo eles tinham um aspecto simesco extremamente simesco então assim nós viemos dos macacos e nós somos um grande macaco e o que o senhor diz a respeito da questão sobre o ensino de evolução humana eu vi um um vídeo do senhor comentando sobre a divisão que existe entre entre os biólogos em relação a esses conflitos que existem do ensino de evolução não só evolução humana né evolução no geral e o conflito com as ideias de criacionismo né bastante na sociedade né e aí o senhor comentou sobre essas duas digamos duas posições né uma daqueles biólogos que acham que deve ser feito um embate público entre as duas ideias e aqueles outros que dependem que isso não deve ser feito o que o senhor acha o senhor é a favor de qual de qual posição como lidar com essa questão do criacionismo eu isso é uma isso é uma área um assunto que me interessa muitíssimo porque a vida inteira desde o início da minha carreira né eu fiz divulgação científica para o grande público na área de evolução humana e continuo fazendo agora que eu me aposentei inclusive estou me dedicando mais ainda a questão da divulgação científica para o grande público como você disse nos Estados Unidos por exemplo optou-se para ir para o pau né jogar se jogar completamente no conflito contra os criacionistas e o resultado foi péssimo na verdade o 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 nos Estados Unidos eu tenho uma ideia muito peculiar diferente da média dos meus dos meus colegas que eu acho seguinte eu acho que você optar por criacionismo ou evolucionismo é uma questão de foro íntimo eu acho que essa é uma decisão de foro íntimo só que eu acho que as pessoas só podem tomar essa decisão bem informadas com referência aos evangélicos fundamentalistas que são grande força motriz do criacionismo no país e eles estão fazendo um excelente trabalho o cara vai lá para o culto o cara lê a bíblia eles estão muito bem instruídos os criacionistas estão muito bem instruídos nós cientistas nós aqui não estamos fazendo o trabalho que a gente deveria fazer nós aqui estamos sendo um pouco assertivos então eu acho o seguinte eu acho que cabe ao estado e cabe aos cientistas colocar à disposição da população o que a ciência tem a dizer sobre a história da vida no planeta só ciência tem isso para apresentar só nós não estamos fazendo isso nós não estamos fazendo isso você vê São Paulo essa megalópole com mais de 70 museus nós não temos um museu de história natural em São Paulo o que a gente tinha o único que a gente tinha que era um arremedo mas era pelo menos no nome pegou fogo e foi destruído então assim evidentemente que eu não posso criar um museu de história natural eu faço o que eu posso então eu escrevo livros de divulgação eu dou palestras monto exposições e como eu disse isso lá desde desde o início da minha carreira no final dos anos de 70 agora eu estou criando inclusive lá no Instituto de Estudos Avançados onde eu estou um um núcleo de popularização dos conhecimentos sobre a evolução humana nesse sentido inclusive tem um projeto um pet project que está difícil emplacar que é criar uma van com toda a programação visual os casts as réplicas dos crânios e tal e botar em cima pregando a evolução entendeu e ir para os locais mais populares na cidade que é do chá se defigir ela caga o 13 de maio com a nossa barraquinha pregando evolução por causa disso eu acho que a nossa responsabilidade não é tomar decisão pelo outro como eu disse se você se define pelo criacionismo e não pelo evolucionismo ou o contrário é uma decisão de futuro íntimo só que essa decisão tem que ser informada e o estado não está colocando a disposição da população numa linguagem que a população entenda o que que a ciência tem para dizer a respeito da da diversificação da biodiversidade no planeta então assim estou fazendo meu trabalho de futuro miguinha quero ver se emplaca uma pequena exposição ter a minha mega exposição montada lá no catavento cultural quem estiver interessado em ver uma exposição de rôos é só ir lá no catavento cultural justamente para provocar a exposição se chama do macaco ao homem agora montei uma pequena instalação no instituto de estudos avançados que se chama invasão homenínea e produzo textos tantos quanto eu posso para jornais revistas enfim agora livro exatamente para socializar com a população em geral o que que a ciência tem a dizer a respeito agora a decisão se o cara se sentir mais atraído ou mais convencido por uma do que por outra é uma decisão de foro íntimo então o problema é assim que nós estamos nós cientistas e nós instituições científicas estamos fazendo um péssimo trabalho os criacionistas estão fazendo um trabalho excelente nós é que estamos fazendo um péssimo trabalho ok professor eu vou só tem muitas perguntas aqui interessantes mas eu vou como a gente já está caminhando para o fim já está dando uma hora e vinte e cinco de live e a gente está planejando finalizar mais ou menos nesse tempo mesmo só teve uma pergunta aqui que eu gostaria de colocar que tem a ver com o que a gente está falando agora no finalzinho então vou colocar só mais essa aqui para você responder e a gente já finaliza mas infelizmente eu não vou conseguir ler de todo mundo aqui são perguntas interessantes mas a gente já precisa caminhar para o final deixa eu pôr aqui a do Luiz o avanço do extremismo no Brasil e com esse governo negacionista que nós temos o senhor acredita que o ensino de evolução nas instituições de ensino corre o risco de desaparecer ora eu acho que desaparecer o ensino da evolução nas escolas acho que nós estamos falando aqui do ensino básico desaparecer o ensino o ensino de do evolucionismo da Arviniana nas escolas eu acho que não vai mas é possível dado a absoluta falta de luzes nas mentes que estão à frente do país a começar pelo ogro do presidente da república eu acho que nós pode acontecer que foi o que aconteceu nos Estados Unidos que foi péssimo é você introduzir o ensino do criacionismo nas escolas isso eu acho que é uma questão de pouquíssimo tempo pouquíssimo tempo nós estamos caminhando a passos largos para nos tornarmos o segundo maior país criacionista do mundo o primeiro é os Estados Unidos e eu temo que a gente venha a ser o segundo você veja com esse negacionismo né caracteriza a administração atual do país e essa distribuição de cargos né entre as várias facções da do congresso nacional eu não tenho dúvida de que logo logo vão tentar estabelecer o ensino do criacionismo no Brasil disfarçado disfarçado de uma coisa que eles chamam agora de design inteligente que nada mais é do que o criacionismo requentado eu não acho que você vai proibir como em alguns estados nos Estados Unidos proíbe eu não acho que você vai conseguir proibir o ensino da evolução mas certamente vão tentar ainda que de forma disfarçada enfiar o ensino do criacionismo na escola fundamental e nós temos a isso e nós temos que reagir violentamente contra isso porque o Estado é laico nós temos que nós temos que nos nos abrigar nisso né a laicidade do do Estado e mas que vai haver vão haver tentativas de introduzir a disciplina criacionismo nas escolas fundamentais eu não tenho a menor dúvida disso a menor dúvida disso o país vive um dos momentos mais tenebrosos da sua história uma das coisas que vai acontecer você veja 30% hoje da bancada do do congresso já é de evangélicos fundamentalistas então na medida que o evangelismo fundamentalista for crescendo e na medida que novas cadeiras no parlamento passem a ser ocupadas por evangélicos fundamentalistas né aumenta cada vez mais o perigo de que se comece a ensinar criacionismo nas escolas fundamentais como se fosse uma disciplina científica apesar de ser científica e é por isso que eu mais do que nunca estou fazendo a minha parte eu tinha resposta a contribuição que eu posso dar a essa situação de vamos chamar de miséria intelectual que domina hoje os poderes do estado lá em nível federal muito bem pois é professor acho que a gente já pode finalizar a nossa live gostaria de agradecer ao pessoal aqui do chat a participação de todo mundo os comentários as perguntas infelizmente eu não consegui ler todas as perguntas ou todos os comentários que são colocados e teve alguém aqui que comentou dizendo que merece a parte 2 na entrevista e com certeza acho que vai ser uma honra para a gente ter o professor de volta aqui para continuar conversando sobre sobre esse assunto posso vir falar sobre divulgação científica para o grande ah isso exatamente uma ótima ideia conversar inclusive sobre divulgação científica ótimo legal foi muito bom ter o senhor aqui muito obrigado por ter aceitado o convite gentilmente e conversado com a gente aqui essa noite prazer foi meu Alessandro até a próxima até a próxima tchau 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 tchau